Senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, minha colega Márcia, senhores funcionários, Cris, bom dia a todos. Primeiro gostaria de saudar nossa presidente de hoje, doutora Cristina Mastubono, curadora-geral adjunta, curadora-geral do Estado adjunto, que hoje volta ao conselho, como a senhora mesmo falou, não mais naquela posição, mas nessa posição. Então desejo uma ótima sessão, uma ótima condição da presidência, seja na sessão de hoje, seja em todas as outras que a senhora vier a presidir. Gostaria de começar os meus assuntos saudando e enaltecendo a doutora Ana Cândida pela sua gestão no Centro de Estudos. Ela, num curto período de tempo, conseguiu fazer coisas tão importantes para a carreira, então gostaria aqui, em nome da PESP, de parabenizar a doutora Ana Cândida pela sua gestão à frente do Centro de Estudos. E desejar ao doutor Bruno Maciel, que hoje começa a sua função no Centro de Estudos, Muita sorte, muitas realizações. O senhor tem um excelente período e possa realmente desenvolver no Centro de Estudos tudo aquilo que a carreira aguarda, que a carreira merece. Tenho certeza que o senhor, focado como é, certamente fará isso da melhor maneira possível. Então, conte sempre com a PESP, a PESP sempre gosta de participar do dia a dia da carreira, de sugerir questões. Então, nós, certamente, iremos procurá-lo para fazermos uma primeira reunião, mas, independentemente disso, gostaria de desejar ao senhor toda a felicidade nesse cargo e nesse desafio que o senhor está assumindo. Gostaria de apenas fazer uma rápida menção. Na semana passada, faleceu uma pessoa muito importante para a nossa história, para a história da Procuradoria Geral do Estado, que é o doutor Armando Marcondes Júnior. Ele se formou em 1952. Eu tenho uma tia, que ainda também está viva, se formou na mesma turma de 1952, então tem uma foto do doutor Armandinho, recém-formado. E ele foi uma pessoa, assim, que se dedicou muito à carreira, se dedicou muito a assuntos que até então não eram discutidos. Então, ele foi, sobre todos os aspectos, um pioneiro. Um pioneiro na organização da carreira, um pioneiro nos assuntos que depois vieram a se tornar referência na nossa carreira. Ele foi quatro vezes presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Quer dizer, nas suas gestões, ele realmente sempre as exerceu com total dinamismo, com total espírito público, buscando sempre o aprimoramento e o desenvolvimento da nossa carreira, o reconhecimento das suas funções, que naquela ocasião ainda estavam sendo, vamos dizer, objeto de discussão. Então, é uma pessoa que nós temos que reverenciar. Depois ele partiu para uma nova empreitada, fundou o Sindicato dos Procuradores do Estado de São Paulo, foi seu primeiro presidente. Eu lembro que quando eu me filiei ao sindicato, ele era o presidente, então eu era novo na carreira, pude conhecê-lo pessoalmente, do meu ponto de vista pessoal, todos os contatos que eu tive com ele, sempre uma pessoa que me estimulou, animado, com mais de 90 anos, sempre animado com as coisas. Então, acho que é um momento de nossa carreira, aqui no Conselho, reverenciarmos o doutor Armando Marcon de Júnior, que nos deixou na sexta-feira passada. Então, é um assunto que eu acho que é importante, já está aí em análise no Conselho, e a peça gostaria sobre ele se manifestar. Eu vi que os conselheiros eleitos fizeram um requerimento de que a criação e a estruturação de núcleos venha a ser discutida e debatida aqui no Conselho. Eu acho uma medida excelente, eu acho que isso está claramente previsto na nossa lei orgânica, uma análise sistemática do artigo 7º com o artigo 15º. Deduz-se claramente que cabe ao Conselho se manifestar sempre que se estiver discutindo organização, atribuição ou estrutura da carreira. Eu acho que os núcleos hoje são uma realidade na nossa carreira, nós trabalhamos hoje em dia dentro das unidades, também com os núcleos, e acho que nada melhor, no momento agora que está se pensando em estruturar a procuradoria com outros núcleos, que essa discussão passe aqui pelo Conselho, que todos possam se debruçar, que todos possam, sobre eles, pensar, porque eu sempre falo, estava falando para o Dr. Fred, eu acho que a carreira sempre é uma construção coletiva, sempre a gente tem que pensar que coletivamente pensando a gente pode chegar a resultados melhores do que às vezes uma ou outra pessoa pensando individualmente. Eu falo até do meu exemplo pessoal, vocês sabem que eu fui procurador-geral do Estado, portanto eu tive que tomar uma série de decisões, e eu posso garantir para os senhores que sempre ouvindo mais pessoas, tendo mais elementos, é muito melhor tomar as decisões. Então tenho certeza, se essa proposta vier, ser deliberada, e tenho certeza que será, e se for aprovado, que a carreira como um todo ganhará. Então é isso que eu gostaria de manifestar. A expectativa da PESP, uma expectativa pessoal minha, de que isso possa ser debatido pelo Conselho. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto